Olha só que abelhinha abusada, a mirim preguiça, aqui olha só, pretinha, arrumando treta com a que mais arruma treta no mundo das abelhas ativas, aqui tem uma jatai que tá saudável, não tá muito forte, mas tá saudável, e aqui ó, mirim preguiça, arrumando treta, já tem muita abelha embolada, então mirim preguiça, frezela shrokt, arrumando confusão com a grande jatai. Muita gente me pergunta o que é briga, né? Ah, caramba, as abelhas estão brigando, é isso daqui ó, abelha embolada, tá? Então elas entram no jiu-jitsu, elas são boas no jiu-jitsu, e infelizmente acaba morrendo muita abelha, essas abelhas aqui se perdem, resta fazer um manejo de separação, não agora, já estamos indo pro final do dia, isso porque mirim preguiça já enxameou numa guassu que não tava muito legal, mas tinha abelha, então elas já invadiram uma colmeia, e estão aqui arrumando treta com outra, faz parte do processo, mas mostrando que biologia não é matemática, essa é a que mais arruma treta, já tá aí, mas outra veio arrumar treta aqui com ela, então abelhinha presa aqui agora, a defesa das abelhas é se embolar e entrarem no jiu-jitsu pesado, vida que segue, a gente pode fazer o manejo aí de separar, ainda é pouco, mas afeta, né? Uma vez que dá empate, então mirim preguiça não consegue enxameação, e vai atrapalhar a vida da jatai, é questão de dar sorte, observar esse processo, e realizar a separação das colmeias, e por aí, qual foi a última treta que você viu entre as abelhas nativas? Jatai com jatai, mirim com jatai, bugia com mandaçaia, é um comportamento que pode acontecer com diversas espécies, lembrando que para mais conteúdo sobre o manejo e criação das abelhas nativas sem ferrão, não deixe de seguir o perfil, deixar o gostei, compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.